A diretoria do Barretos Esporte Clube agendou para a próxima segunda-feira, dia 3 de dezembro, às 16h, no Estádio Fortaleza, a apresentação de seu elenco e comissão técnica para a temporada 2019. Com a expectativa de reeditar a boa apresentação na Série 3, como foi no ano de 2018, quando quase obteve o acesso, o Toro do Vale espera apresentar aos seus torcedores personagens já conhecidos dos torcedores, como o goleiro William, o volante Walif, os atacantes André Luiz e João Henrique e também Maranhão. Além deles, o técnico Paulinho McLaren e o barretense Cainan, que já atuou pelo Santos, Taquaritinga, Serranense e Pouso Alegre. Com os atletas já quase desembarcando no Estádio Fortaleza, o Toro do Vale corre atrás de acertar o alojamento dos jogadores, ficando aberta a possibilidade de eles se alojarem em imóveis residenciais alugados pela diretoria ou no prédio da Rua 8 com a Avenida 19, onde ficou o elenco de 2018. Como última contratação, a diretoria anunciou a chegada do jogador João Salles, atacante de área, 32 anos, com passagens por várias equipes paulistas, futebol japonês e também tailandês. Ele foi revelado pelo América de Rio Preto e já atuou pelo São Caetano, Catando Vence, Atlético Sorocaba, Mirassol, Bragantino e Casa e outras equipes. O Barretos estreia na Série A3 de 2019, no dia 20 de janeiro, contra o Monte Azul, no Estádio Patrícia Arroio.